Música Você já se perguntou como fazer a segunda voz? Existe uma regra bem simples para descobrir isso. Para cada nota que você estiver cantando, a segunda voz pode ser feita com a terça nota. Mas o que é a terça nota? Vamos observar a escala de Dó Maior. Nessa escala, Dó é a primeira nota, Ré é a segunda nota e Mi é a terceira ou terça nota. Então, se em determinado momento da música o cantor alcançou a nota Dó, você precisa alcançar a nota Mi para fazer a segunda voz nesse instante. E se o cantor estiver alcançando a nota Fá? Nesse caso, a terça vai ser a nota Lá. Vamos aplicar esse conceito numa música infantil bem conhecida, Atirei o Pau no Gato. Ouça primeiro as notas dessa música. Vamos colocar agora a terça de cada nota para soar junto com a melodia original. Observe como fica o resultado. Além de usarmos uma terça acima, podemos também usar uma terça abaixo. Por exemplo, se o cantor alcançar a nota Fá, em vez de alcançarmos a nota Lá, que é uma terça acima, podemos cantar também a nota Ré, que é uma terça abaixo. Veja a mesma música anterior com a segunda voz uma terça abaixo. Você pode escolher se vai cantar uma terça acima ou abaixo. Isso vai depender da música em questão e do seu gosto pessoal. Além da segunda voz, podemos ter também uma terceira voz, cantando a quinta nota. Por exemplo, se a nota fosse Dó, a quinta seria a nota Sol. É dessa forma que se faz um coral de vozes. Podemos brincar com a terça, quinta, sexta, sétima ou outros intervalos para fazer a segunda, terceira ou quantas vozes quisermos. Usamos como exemplo a terça nota, pois ela é a mais comum para a segunda voz, apesar de termos muitas outras possibilidades. Se a tonalidade da música não for Dó maior, precisamos aplicar o mesmo princípio utilizando a escala da tonalidade da música. Por exemplo, se a música estiver em Sol maior, você precisa encontrar a terça nota de cada trecho utilizando a escala de Sol maior. Se quiser saber mais sobre escalas e tonalidades, acesse www.descomplicão-damusica.com.br e leia os artigos sobre escalas e campos harmônicos.